Quer entrar? Mais. Aí a gente vai entrar, vai estar os boot lá jogando sozinho, legal. Ia ser muito engraçado ver um monte de bot do Left 4 Dead andando assim, acertando o zumbi. Isso se acertar, né? Porque, tipo assim, antes de você entrar, eu saí, então tipo, eles ficaram sozinhos, tá ligado? Você tá entrando ainda, não tá? Tô entrando ainda. Carregamento infinito, não vou entrar nunca. Mano, não vai entrar então. Como é que sai dessa merda? Opa, para, 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 para. Deixa eu explicar um pouco essa bizarrice antes de começar e dar um pequeno aviso, rapidinho, antes do vídeo continuar. Bom, um dos avisos é quem segue lá no Twitter sabe, já falei por lá, mas é bom falar por aqui, que eu estou doente. A sinusite me atacou e eu tô basicamente derrubado. Eu tenho muita coisa gravada já, tanto que esse vídeo que vocês vão ver agora é uma coisa que eu gravei um pouquinho antes de tá ruim assim. Infelizmente aconteceram algumas coisas que não são muito legais. Eu não quero vir falar disso aqui, até porque eu não preciso, sinceramente não precisa. Mas, basicamente, como eu posso colocar, eu vou ter mais um tempinho a mais para poder lidar com as coisas aqui do canal de novo. E é isso. Sem falar com muitas palavras. Assim, se você quiser realmente saber o que é, me segue aqui, lá no Twitter. Geralmente eu estou sendo bem ativo por lá, então qualquer coisa que aconteça na minha vida é por lá acessar. Enfim, essa gameplay que vocês vão ver agora é basicamente para a gravação que eu fiz. Estou me jogando pela primeira vez, Dead 4 Dead 2. Por mais que seja um jogo muito antigo já da Steam, um jogo muito bem falado e aclamado, um jogo de zumbi. Eu joguei, se não me engano, o Left 4 Dead 1 no Xbox 360 com o meu irmão. A gente jogava meio de split-screen, que estava dividida. E foi a primeira vez que eu peguei para jogar online com um brother, amigo meu. E a gente gravou basicamente umas 2 ou 3 horas de gameplay. E essas 2 ou 3 horas de gameplay tem um porém muito engraçado. Porque o PC do meu amigo não era tão potente. E como ele abriu o servidor, eu senti o que o PC dele estava sentindo. Então tinha hora que os zumbis simplesmente pareciam uma batalha do Dragon Balls. Eu ficava teleportando. Mas tirando essa parte, além da gameplay de ficar muito boa, eu consegui gravar tudo. A gente trocou muita ideia. Ficou muito engraçado, justamente pelos bugs e as coisas que aconteceram. Foi muito boa. Espero que vocês gostem. E... Não sei se vocês esqueceram. Eu acho que sim, porque eu sou um imbecil. Não soltei mais o episódio. Mas vai sair mais o episódio de A Way Out. Eu só levei um tempinho para editar ele. Porque eu comprei a chave do Vegas, não? O Vegas 15. E ele não está funcionando direito no meu PC. Eu já estou pistola com isso. Ele fica travando tudo. Eu não sei como que os caras conseguem fazer um programa horrível. Eu falo assim, não. Vou comprar a chave dessa bagaça e vou usar. Eu compro a chave. Pago 500 pila numa chave para usar essa merda. Para fazer isso. Aí a chave, além do programa não estar funcionando direito. Eu vejo a recomendação. Meu PC está dentro da recomendação máxima. E mesmo assim, ele trava. Então eu estou tendo problema porque eu abri o arquivo para editar lá. Então eu não consigo levar esse arquivo para o programa que eu usava antes. Então vai levar um tempinho para terminar. Provavelmente vai sair nesse fim de semana ou no outro. Vai sair no próximo fim de semana aí. Mas nesse mês eu sei que sai mais uns dois, três episódios. Que eu vou estar editando. Então, além disso, eu quero vir agradecer. Por mais que seja pouco. Agradecer a maioria das pessoas que vem chegando novas no canal. Muito obrigado pela confiança que vocês deram em mim. Eu tenho a pretensão ainda esse ano de chegar a 1k. Então, toda pessoa nova que chegar, eu agradeço muito. Muito mesmo. E cada vez me dedico mais a tentar fazer um conteúdo mais diferente. Trazendo uma gameplay para vocês, mas trazendo algo diferente. Então, obrigado pela confiança. Agora fica com as bizarrice que aconteceu nessa gameplay. Que você não vai se arrepender não, tá? Até a próxima. Fui. Não, porque eu fico imaginando. Led for Dead deve ser igual ao Gary's Mod, né? Porque os caras não colocam de mod no jogo. Eles, sei lá, entopam o PC de merda, né? Sincronizando, meu amigo. Eu achei uma bosta já. O computador também é uma merda. Vai ficar sincronizando. Mas calma, rapaz. O que você está... Parece que você está um pouco estressado. Um pouco puto. Aí, eu deixo o WhatsApp conectado no PC. Beleza. Mano, eu preciso urgente de um PC gamer, velho. Não dá para jogar segundo lugar. PC gamer não, irmão. Fala assim, você precisa de um PC. Não ensinou. Não, para de ficar ensinou. Não, é porque gamer. Os caras colocam gamer em tudo. É, parece tipo o ninho com esse cara em cima. Se você colar aqueles adesivos da Apple na traseira. Porque os caras adoram colocar esses adesivos da Apple. Comprar o iPhone só pelos dois adesivos. Aí pega os adesivos. Palavra. Aí coloca os adesivos lá na... Não, como é que é o nome daquela bosta? Para-choque deles. Você cola lá e faz assim. Beleza. O carro acabou de ganhar 500 cavalos de potência só pelo colante. Vai cara, senta aí. Para de rage. Não, 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 não. Não, não, não. É, não, é. Eu odeio os caras colocar bagulho gamer. Ah, cadeira gamer. Não, eu faço tipo assim gamer. Porque eu não quero uma das casambalhinhas, tá ligado? Ah, sim. Com certeza. Calma aí que eu acho que o jogo está estourando meus tímpanos. Não, calma aí. Só um segundo. Mano, por que que esses jogos sempre tem uma porcaria de um som explodir? Cara, pelo menos você não está jogando a 10 FPS, porque você está chorando. Ah, meu Deus. Ah, beleza. Os bots começam a atirar. Valeu. Quantos anos. Ah, beleza. Eu acho que sem querer eu dropei minha arma. É, eu dropei minha arma. Oi caralho, tu deu. Eita porra, bitela. O que tu dices? O que dices machista? Mano, o que dices machista? O pior que eu lembro... Meu Deus do céu. Como é que mira com esse sniper? Que eu não lembro. É o botão do meio. Infelizmente tem que mudar depois. Nossa. É igual o CS antigo. É literalmente igual o CS antigo. 1.6. Mano, isso aqui é um pouco de aventura. FUDEU DE VEI! Beleza. 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 Bolotóvel pra vocês. Vem por aí, tem bicho aqui. Olha o bichuzinho do moleque. Ajuda, tem as 300 aqui. Eu acho que eu perdi um pouco a conta. Meu Deus, me dá uma metralhadura. Frita que caiu. Só precisa? Meu Deus, mas vamos estar me travando. Caralho, velho. O cara tá vendo um show de slide, galera. Mano, assim. Meu Deus, eu fico em câmera no interesse. Não, o jogo tá... Nossa, ele tá flickando. O jogo inteiro tá flickando. Não fala que você era o Nick, não. Tem zumbi dropando em cima de você. Caralho, velho. Mano, fudiu. Agora já era. O da hora é que eu vou mirar no zumbi, ele laga e eu não sei o que aconteceu. Vamos sair dessa partida, mano. É, acho que já era. Tá todo mundo no chão. É que meu computador ficou esquento. Acho que ele chegou a 60 graus. Nossa. Nossa. Ah, caralho, velho. Ai, caralho. Os zumbis estão flickando. Não, os zumbis literalmente estão teleportando. Parece que eu tô jogando quando, sei lá, os jumpers da vida. Eu tô passando raiva dessa merda. Quem atirou em mim? Eu não sei, não. Com certeza eu posso te falar que foi o boss. Mano, uma caralhada zumbi. Fudeu. Fudeu, fudeu. Eu não sei. Eu vou desculpar. Fuzilou aqui. Fuzilou aqui. Fuzilou aqui. Fuzilou aqui. Ah, é sério? Parece que o jogo, ele... E o pior é que o FS tá estável, só que ele tá flicando como se tivesse tudo cagado no meio do jogo. Não, então tá. Chega mais. Chega mais que eu vou estourar na dorz. Eu tô vendo, você tá deslizando tem hora que... Joken, né? Joken. Já era, mureço. Nossa, o Joker morreu faz 20 anos. Ele vai avisar agora que você matou ele. Madroger. Ele falou, você matou. Meu Deus. Não, o pior é que tá travando. Eu não sei com que hora que ele te pegou. Eu só vi ele passando. Mano, eu nunca vi uma arma tão satisfatória igual a 12. Parece satisfatória. Parece que não nem vê o tiro, é que merda. Ei, ei, opa, alguém pulou. Ai, nossa, ah tá, beleza. Ele, meu Deus. Beleza, o Boomer vomitou em mim, o outro pulou em cima. Tá suado. Gente, 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 gente. Gente, é, gente. Gente, é, 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 é. Eu acho que tem um pouco de gente aqui comigo, gente. Só isso. Eu acho que tem um pouco de... Nossa, aí caiu a outra, vai querer me salvar. Vai, Nick. Vamos, Nick, eu confio no seu potencial, Nick. Vai, Nick. Vai, Nick. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Mano, o que você tava jogando antes, deixa eu só. Na verdade, eu tava só assistindo o vídeo. Eu ia jogar o PUBG agora. Vai, vai. Reloading! Eu também ia jogar se meu PC rodasse. É nível CS de stealth, já peguei a bomba. Oh boy! Reloading! Opa, tem zumbi aqui! Ei, shit! Calma aí que tem um zumbi aqui em cima. Ai, parou de travar. Ah, moleque, agora vai! Vai lá! Que lugar feijado! Parou de travar, moleque! Vambora! Sabe o que que eu fiz para parar de travar, cara? O quê? Você não vai acreditar. Se você tava com alguma coisa aberta, já é sacanagem. No final a recomendação vai vir atrás dele para resfriar. Que lugar! Que lugar! Legenda Adriana Zanotto